oi ladies welcome back to my channel não você não errou de canal hoje eu tô muito gringa eu tô muito gringa porque olha essa lace para quem não me conhece eu sou a lara ujo e se tu gosta desse tipo de vídeo já deixa o teu like se inscreve no canal se você quiser me apoiar e ativa o sininho de notificação que assim você vai receber todo vídeo novo que tiver por aqui não parece mas sim essa é uma lace brasileira fabricada por período de lace né pela taiyane da período de lace vou deixar o arroba dela aqui embaixo na descrição do vídeo e ela já faz a lace toda personalizada você não vai ter trabalho de ficar fazendo essa finalização na sua leis porque já vem prontinha na minha caixinha ela mandou a escova tá acredito eu que venda na loja dela os cílios a escovinha do baby hair e aqui essa escova gente que é ótima para pentear lace porque ela tem um dente molinho maravilhosa eu já era cliente antes tá então é uma loja que eu realmente indico conheço a fibra tá antes mesmo de fazer esse esse vídeo para vocês eu já comprei uma lace nessa loja e essa aqui é a segunda lace trazendo uma parceria bem legal para o canal ela já vem toda um do ladinho assim eu não fiz nada nessa lace além de pentear ela tá eu não andulei depois então esse resultado que vocês viram aí na capa é exatamente como a lace veio tá a única coisa que eu fiz foi cortar essa telinha mas olha esse acabamento foca nesse acabamento que perfeição vem até com baby hair minha gente muito linda ela tem a uma divisão fixa tá e a parte da tela é apenas na parte frontal ali aonde vai ficar imitando o couro cabeludo nesse caso não dá para você fazer penteados como uma lace que tem a frente livre né que tem a divisão livre mas é muito boa venho com os pentinhos interno e com o elástico assim você consegue usar ela sem colar e sem risco da lei se ficar se movimentando na sua cabeça tá eu vou iniciar usando essa pomada que eu vou passar aqui no meu cabelinho da frente e puxar ele para trás não quero que fique aparecendo então eu tento puxar o máximo possível e eu tenho bastante cabelo vindo para minha testa gente aqui no vídeo não dá para ver muito mais pessoalmente eu sou bem peluda diz e aí eu vou passar a pomada e vou vir puxando com meu pente para baby hair recomendo aí que se você quiser colar com uma cola ou com uma fita dupla face para lace você use um contonete e venha limpando depois ali o local da sua aplicação com álcool porque se ficar oleoso né ele acaba não colando tá a fita não vai grudar e a cola não vai colar direito por causa da oleosidade da pomada e sem segredo menina super fácil vou colocar minha toquinha para imitar aí o meu couro cabeludo é importante que você tenha uma toquinha dessa e eu vou colocar sim bem simples eu já venho aqui aplicando a lace esse pentinho que tá atrás eu já vou fazer a aplicação dele agora eu já vou prender ele aí embaixo no meu cabelinho da nuca e se você tiver a cabeça pequena você consegue ajustar com as alcinhas para ficar um pouco mais apertada né para ficar firme na sua cabeça e aqui dá para você ver ó tá vendo ali a toquinha lá embaixo mas eu vou vir ajustando aqui e eu vou puxar depois essa toca mais para frente mas olha esse acabamento que perfeição impecável eu fiquei muito impressionada quando eu coloquei essa liça na minha cabeça a telinha também dela imita muito a cor da minha pele parece muito então foi bem fácil de disfarçar na frente porque essa tela nano pele que chama ela é muito fininha e ela parece muito já com a cor da minha pele natural vou prender com a minha presilha porque eu vou fazer o corte agora eu não eu não queria correr o risco de cortar os cabelinhos né tô usando uma tesoura de entrelace porque elas são tesouras de precisão elas são pequenas e são bem amuladinhas então eu conseguia fazer o corte melhor nessa parte da frente não fui fazendo o corte reto eu fui fazendo tipo zigue-zague sabe zigue-zagueando o máximo que eu podia e também com cuidado para não entrar muito porque se você entrar muito vai acabar cortando os nozinhos e aí é difícil depois para você tentar arrumar e aí e aí Vou prender a minha lace usando aqui os pentinhos, tá? Eu vou puxar ele pra frente e vou fazer o encaixe, ó, no meu cabelinho da frente e pronto. É somente isso, muito fácil e simples. E eu lá lá uso lace sem colar todos os dias, porque eu não gosto de ficar com a cabeça abafada há muito tempo. Então eu coloco a lace e tiro quando eu chego em casa. Eu vou pra academia com a lace, volto e tiro a lace e fica tudo bem. É assim, bem mais prático. E, ó, puxei aqui, ó, a touquinha mais pra frente, né, a wig cap, ó, pra ela ficar mais ali bem disfarçada, né, porque tava dando de ver o recorte da touca. Vou fazer uma maquiagem aqui pela segunda vez nesse canal, porque eu tava com a cara muito limpa e queria fazer mais alguns minutos de vídeo, então eu decidi fazer uma maquiagem. E também porque tão sempre me perguntando, ai, por que você não grava vídeo de maquiagem como você faz? Mas, gente, a minha maquiagem é muito simples. Faço tudo na base da gambiarra. No início eu acho que vai dar tudo errado, mas no final dá tudo certo. É isso aí. E pra começar, eu passei esse protetor solar, tá? Não é um hidratante, é um protetor. Eu não tenho hidratante pra passar antes da base. E eu vou usar essa minha base da Avon, que ela já tá tão velhinha que eu perdi a tampa dela. Mas eu vou tá deixando a cor aqui na tela pra vocês. Ela é mate, então ela vai sugar toda a oleosidade da pele, tá? Não vai ficar tão brilhosa assim. Mas eu gosto bastante porque é exatamente no tom da minha pele. E eu vou passando ela aos poucos. Vou passando nos lugares ali que é mais escurinho, que é mais vermelhinho. E vou formando as camadinhas. Se precisar de mais, eu reforço, tá? Isso aqui não é um tutorial ensinando você a fazer maquiagem. É como eu faço a minha maquiagem. É só uma maquiagem pra finalização de vídeo. Geralmente eu procuro algumas inspirações no Pinterest, tá? Então eu procuro algumas inspirações no Pinterest, com a cor da lace que eu vou usar, com a cor do cabelo que eu vou usar, porque eu quero ver o que fica mais legal. E essa aqui foi a minha escolha. Então é uma maquiagem simples, mas que fica bonita no vídeo, fica bonita na foto e também fica bonita pessoalmente. Utilizei esse batom como blush. Já falei, é tudo na base da gambiarra, tá? E eu vim esfumando com o meu pincelzinho. Deixa bem esfumadinho, assim, pra ele ficar um rosa, assim, quase imperceptível. Ele tá lá, mas ele não tá, entendeu? É essa vibe que eu gosto agora, né? Antigamente eu fazia maquiagem de outro jeito, mas enfim, é pra ficar. Vou usar esse pó compacto, que é um pouco mais escuro do que o tom da minha pele. E vou escurecer a lateral aqui do meu rosto. Eu gosto de dar esse ar de profundidade nessa parte. E deixar também a maçã do meu rosto um pouco mais profunda nas laterais. Então eu uso o pó mais escuro pra deixar a parte da lateral do meu rosto mais profundo, né? Pra minha bochecha ressaltar mais. E também uso pra escurecer a parte da testa e a parte de baixo aqui do queixo, né? No maxilar. Pra ficar mais bonito nas fotos e nos vídeos. Não tenho usado pó translúcido ultimamente. Tô fazendo uso mesmo do pó compacto comum. Tô usando esse aí, que já tá bem velhinho, como você pode ver, né? E eu vou passar ele no rosto todo. Só que eu vou passar aos poucos, tá? Mas eu vou passar embaixo dos meus olhos, no rosto inteiro. Não tô fazendo uso de corretivo, mas é porque eu não tenho. Se você tiver, você pode usar, tá bom? Se você quiser também fazer só o olho dessa maquiagem e a boca, você pode fazer. E fazer a preparação da sua pele igual você gosta. Tô mostrando apenas o lookzinho que eu gosto de fazer em mim, na minha pele. Que me dá um bom resultado, principalmente pras fotos. Porque o meu foco são fotos e vídeos. Nos olhos eu tô usando um batom, que é marrom. Esse marrom assim, meio avermelhado. Gosto muito. Então eu passei esse batom, ele é bem cremoso. E fui esfumando. Aqui eu já tava passando na parte de baixo. E também já tinha feito delineado, né? Deu pra ver, pulei bastante o vídeo. Cortei o canto desse cílio portiço. E já vim colando ali na parte do canto, em cima do delineado. Porque quando você cola assim, o teu olhar fica mais sexy. Eu queria esse olhar mais sexy, mais puxadinho, sabe? Então eu optei por essa vibe. E por enquanto os olhos ficaram assim. Vou passar aqui a minha máscara de cílios. Eu amo essa máscara da Avon, gente. Eu uso essa máscara desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu já tenho 26. E eu ainda uso ela. Ela é muito boa. Eu gosto muito do jeito que meus cílios ficam com ela. E olha só, eu vim passando só nessa parte da frente. E também eu passei um pouquinho atrás, mas eu não coloquei essa parte. Que foi pra grudar um cílio no outro. Passei um pouco no meu cílio de baixo. Ele é muito grande. Então eu passei só um pouquinho mesmo. E vim passando uma sombrinha escura aqui no cantinho. Porque eu queria que o olho ficasse mais fechadinho no cantinho, né? Mais estilo filtro do Instagram. Então eu passei uma sombra mais escura aí, tá? Não é preta essa sombra. Ela é um marrom bem escuro. E ficou assim. Esse aqui é o resultado dos meus olhos. Coloquei a minha lente de contato. Essa cor é a Himalaya Brown. Já tem também no vídeo no canal aqui. No dia que eu coloquei essas lentes, eu testei nessa cor. E agora, pronto. Nasci com os olhos claros. Castanho cor de mel. Olha, esse aí foi o batom que eu usei pra passar nos olhos. E agora eu vou fazer o contorno dos meus lábios com ele também. Aqui no contorno não tem muito segredo. Na verdade, assim, eu vou desenhando a boca do jeito que eu quero que ela fique, né? Então, ó. Eu passo um pouco lá na parte de cima pra ficar num estilo Bratz. Sabe? Aquela boneca Bratz. Então, eu queria que a minha boca ficasse nesse estilo. Então eu venho passando um pouco lá na parte de cima, tá vendo? E fazendo um esfumadinho aqui pra ficar no formato de coração. Tinha essas duas opções de gloss, mas eu acabei usando o rosa. Porque ele tem um brilho dentro que eu acho muito lindo. Então eu optei. E esse é que é o resultado dos meus lábios. Logo em seguida eu vim fazendo o baby hair, mas eu sofri, gente. Porque eu não tenho o produto certo pra fazer o baby hair. Eu fiz com a pomada. E assim, a pomada é só uns minutinhos. Logo depois, já tá saindo tudo. Mas, depois de tudo isso, esse aqui é o resultado final. Olha ela! Quem é essa gringa? Então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe embaixo nos comentários. Um beijão e até a próxima!